Fala galera, doutor carro na área, estou aqui em São Paulo na retífica. Retífica motor vidro. Motor vidro, a gente vai falar sobre o selo térmico pra você que fecha motor, você que entrega motor, bota pra rodar, ele super aquece e você pode se enrolar. E olha, a gente vai falar sobre um selo térmico que tá na norma BNT, então não sai daí porque senão o bicho pode esquentar pro seu lado. É isso aí, Júlio. Tem dia que parece noite, não é verdade? Antes de você começar a cantar bola, deixa eu imaginar, eu retifiquei o motor de um carro, eu montei, eu fechei, eu instalei no carro de um cliente meu, ok? Emiti minha notinha fiscal, dei garantia conforme a lei, mas passa-se um tempo, esse carro super aquece, o cliente não observa a responsabilidade dele que era de olhar o ponteiro e parar o carro e ele taca-lhe pau o marco velho e aí cozinha o motor, como que eu, mecânico, posso me proteger e ainda assim seguir a norma BNT? Então, na verdade, a gente tem essa questão do motor ser retificado completo, perfeito, que é um exemplo, mas também nós temos aquele caso do cara que troca só o cabeçote, uma junta do cabeçote, uma correia dentada ou até mesmo uma simples troca de óleo. Porque o que acontece, nós temos aqui uma ferramenta indispensável, que é usada na aviação, é usada em vários setores da indústria metal-mecânica, que é um leitor de temperatura permanente, é um selo de temperatura chamado no mercado entre nós aí de dedo duro, não é uma brincadeira, por quê? Porque é uma situação muito simples, ele tem aqui uma casa que começa com 82 graus, 93, 104, 116, 127, 138. Uma coisa importante, mais importante de todas, é que esse selo é fornecido por uma instituição chamada APAREM, que é a Associação Paulista de Retificação de Motor, a qual ela cuida da integridade dessa ferramenta, porque isso aqui, além de ser uma ferramenta, ela tem que ter uma propriedade da realidade dela, do histórico dela, porque você pode pegar um selo desse, assim como pessoas falsificam perfume, falsificam pistão, imagina o selo. Então, isso aqui é muito sério. Agora, o que é importante relatar para vocês é isso aqui. Aqui, o selo, ele vai aplicado, aqui por exemplo, nesse motor aqui, ele está aplicado na bomba d'água, normalmente ele é colocado na bomba d'água, a própria APAREM fornece um vídeo de como instalar ele, de maneira que o cliente ou o motorista do veículo queira tirar com a mão isso aqui, por alguma razão, e guardar, que acontece muito, os caras vão lá, tiram ele, guardam no porta-luva, derrete o motor todo, vai lá e cola de novo e fala, ah, o motor não esquentou. Então, ele instalado dessa forma, lacrado conforme vem a instrução da própria APAREM, ele não permite que a pessoa tire o selo sem obstruir, sem estragar ele. Então, o que acontece? Quando eu funciono esse motor dentro da oficina, já instalado no motor, no veículo, ou no dinamômetro, eu já vou liberar o carro com o cliente, com a casa de 82 graus, queimada. Ela vai queimar, ela vai ficar preta. E aí o veículo vai embora. Se esse cliente, ou o motorista do veículo, o usuário, ele deixar, por exemplo, estoura uma correia do alternador aqui, por exemplo, estoura uma correia do alternador e acende a luz do painel, que a bomba d'água não está girando e o motor começa a aquecer e ele para no posto de gasolina. E naquele posto de gasolina não tem correia, ele vai fazer o quê? Ele vai dormir no posto? Ele vai parar o carro, ele vai chamar o mecânico, ele vai pegar um guincho? Muitas vezes, o que ele faz? Ele vai até o próximo posto. Ah, está na garantia. Está na garantia, eu vou derreter o motor. E detalhe, não é garantia só de motor completo. É a garantia daquele veículo que você abriu o capu e fez uma troca de óleo, já dá motivo para o sujeito falar alguma coisa. Nós tivemos casos desses. Não é só troquei o cabeçote, troquei todo o sistema de arrefecimento, para quem consertou o radiador, para quem mexeu, porque para cada sistema tem uma norma. Eu tenho uma norma para o radiador, eu tenho uma norma para o sistema de arrefecimento, normas da BRT. E acontece que isso aqui protege você e nós, como o setor da indústria metal-mecânica e da retificação de motor de precisão, para nós não termos problema que não seja o nosso, porque os nossos realmente a gente vai ter que arcar. Vamos passar um plano, porque o cliente é leigo, ele tem... Caramba, ele é leigo, ele é o mais fraco e ele tem que ser protegido, eu concordo plenamente. Esse selo, ele não só protege o consumidor, como protege o reparador. Ele protege a relação comercial, ele entrega a harmonia necessária. E melhor, se alguém pegar o ABNT, qual é esse ABNT do motor mesmo? Qual é o número? A 15831 é a remoção e reinstalação, a qual dá para aplicar isso aqui. Que na verdade, quem está reinstalando o motor é aquele cara que entrega o chave e fala, está pronto. Então esse aí é o responsável final por falar, olha... Está nesta norma, é nessa que ele vai encontrar a de motor, né? Ele vai encontrar na 3032 e na 15831, em ambos. Então vamos lá, 13032. A gente sabe que norma ABNT, ela é nomeada, você compra, está teu nome lá. Uma coisa interessante, é que se você entrar num processo e você levar um PDF que você pegou na internet, ele não tem validade jurídica, você tem que comprar a norma, correto? Sim, na verdade isso é uma situação muito simples de se fazer no próprio site da ABNT, ele vai lá, entra, digita o CNPJ, vai lá e paga a taxa, pega a norma ABNT e usa ela. Essa comprada equivale na hora do jurídico, agora, para o mecânico se defender ou para o consumidor solicitar alguma coisa. A questão da utilização do selo, ela independe dele ter ou não ter a norma. O que acontece com o selo é que o selo sai de dentro de uma associação. Então, cuidem, na mão de quem você vai comprar o selo, porque o selo tem que ter uma retaguarda de que ele fala a verdade. O que acontece selo, que você compra o selo que não tem procedência, acontece casos extremos, ele está com 82 graus para o motor, com infravermelho marcado e ele pula uma casa e queima a outra. Entendeu? São selos falsificados. São selos falsificados. Então, tem que cuidar muito. Vai comprar compra de alguma retífica associada ou compra da própria Aparen diretamente. Eles vão ver, não sei se vendem direto. Eu acredito que só através de retificador de motor, mas não custa tentar fazer contato direto com a Aparen. Agora, o que eu estou querendo dizer é, em todas as circunstâncias, abrir o capô para limpar radiador, para trocar água, para o vazamento de manguilha, junta do cabeçote ou um motor completo, coloca o selo. Vem cá, então, peraí, para mim ter o suporte ali, em caso de sinistro, caso jurídico, estar associado à Aparen é fundamental, é primordial. A Aparen hoje ela dá suporte técnico, suporte de engenharia, suporte jurídico, então ela consegue te dar toda a retaguarda que você precisa. Agora, tudo isso se você tiver efetivamente o selo e a instalação dele corretamente, porque isso também não vale nada. Novamente, deixa eu repetir aqui. Se o pessoal quiser ver o desenho deste selo na norma BNT, tem PDF na internet. Qual que é o número mesmo? É 13? 15.831, que é da remoção e restalação. E a 13.032, que traz essa imagem aí. É da retificação de motor. Isso. Então, eu mesmo dei um PDF, dei um Google lá, encontrei a 13, encontrei a imagem desse selo, o que prova que quem nunca viu tem que saber, porque está lá. E na hora de uma discussão qualquer é muito saudável a presença do selo. O valor desse selo é um valor irrisório com relação ao tamanho da solução que você tem de proteção para o teu negócio. No caso de um mecânico, por exemplo, de qualquer setor público, vamos dizer assim, uma prefeitura ou algum público em geral que tenha frota, o remédio vai saber se o cara deixou estourar um negócio lá, correia, faltou água, não colocou água e derreteu. Porque o motor dá problema por aquecimento, é uma coisa. Dá problema de derretimento, prejuízo, por de 10 para 30 mil reais em alguns casos. Então, é muito importante utilizar o selo em qualquer circunstância. Hoje, no processo da retírica a ortodoniza, a gente indica colocar em todos os veículos que entram dentro da retírica. Fantástico, fantástico. Então, quem quiser adquirir o selo, é indicado primeiro se associar para poder ter a retaguarda? Eu acho que é mais prático procurar uma retírica que seja associada a Pari ou fazer contato com a Pari para ver. Por exemplo, Rio de Janeiro hoje, a gente fornece todo o estado do Rio de Janeiro através da retírica associada lá, que é a retírica Irmão Soacínio. Rio Grande do Sul, nós temos quatro associadas que fornecem. Então, é fácil. Faz contato com a gente, faz contato com a Pari. É um negócio para um bem comum. Selo bom, bom, não barato. Selo bom é aquele que tem uma associação por trás. Selo barato é só selo barato, você não tem segurança jurídica, você não tem apoio, não tem nada e ainda assim pode ser um selo que está queimando na hora errada. Agora, lembrando, esses selos, eles vieram, eles começaram muito na aeronáutica. Eles vinham próximo a rolamentos de helicópteros, essas coisas, porque quando aquelas peças aquecem, não tem como você monitorar aquilo. Então, esse selo, na verdade, ele veio, é montado na Caterpila, a Boeing, a Boeing. No mundo todo, você tem várias e várias empresas e instituições, como a nossa hoje, que é uma empresa de certificação de pessoas e de processos, que a gente criou uma exigência. Hoje, toda a retífica ouro padronize, ela é obrigada em contato a se associar à Associação Paulista de Retificação de Motor e ter o consumo e revenda dos selos, por uma proteção, inclusive, nossa. Entendeu? Nossa como certificador. E eu escutei também uma informação fidedigna de que essa qualidade de selo, esse selo que a Parem usa, é muito difícil você conseguir ter acesso a este fornecedor tão confiável que a empresa aeronáutica utiliza. Não consegue, não consegue até em função da demanda. A quantidade que a Parem compra e distribui hoje é muito grande. Então, você não consegue simplesmente comprar, entendeu? Assim, dessa maneira. Então, deixa eu fazer aqui um, mostrar um, mostro o folder aí. O folder da Parem, 40 anos, a Parem, tá? É Associação Paulista de Retificadores de Motor. Hoje, essa Associação Paulista, embora ela é uma Associação Paulista, por incrível que pareça, ela tem associados nela em toda a América do Sul. Você vai encontrar associados da Argentina que se associam a ela, você vai encontrar associados no Acre que associam a ela, embora é a Associação de São Paulo. Só que o acervo técnico, a quantidade de informações que ela transmite, esse boletim que ela fornece todas as informações, desde a área trabalhista, desde as convenções de sindicato, de síndios trabalhistas, até a propriedade técnica, ela fornece tudo. Entendeu? Assim, na verdade você tem o Sindicator, que é o Sindicato dos Reparadores de Motor do Estado de São Paulo, tá? E a Associação Paulista. Ela tem as duas instituições dentro de uma instalação. Então é isso aí galera, nós temos aqui um selo, na forma como é instruído no manual quando você compra o selo. Ele tem ali um contact protegendo, mais uma camadinha leve, blindando ali de durepox. Ou seja, é uma segurança para todo mundo envolvido, todo motor, o montador do motor, o aplicador, você que prestou algum reparo, está preocupado que o seu motor possa sofrer um superaquecimento, está aí o selo para você. Está vendo como ele é pequenininho? Olha, no tamanho do meu dedo você pode colocar, nas orientações vai falar, sempre coloque que ela é longe de uma turbina, de pontos aquecidos. Um ponto interessante é a bomba d'água, desde que ela esteja longe de um ponto muito aquecido. Então essa é a dica. Além da gente no processo de retificar a ouro, a gente exigir a instalação do selo, existe uma pistola de infra que a gente já fez a matéria agora, nós fizemos em Chapecó a matéria, eu e o Tales, sobre a pistola de infra, que é uma pistola que você compra por R$150, R$200, a pistola de infra vermelha. Você coloca o selo e quando ele queima a primeira casa, que aqui nesse selo é de 82 graus, você pega a pistola de infra e checa em todos os pontos do motor, atrás do motor, na lateral do motor, do outro lado do motor. embaixo, para ver se ele homogenizou esses 82 graus, entre 85 e 80 graus, para ver se de repente a tua bomba d'água também não está com ineficiência. Porque às vezes acontece, ele queimar a primeira casa aqui e está com 85, você coloca o infra aqui atrás e está com 115. Então, isso aqui não te protege do erro da bomba d'água, mas é importante que você faça a homogenização. depois dessa homogenização feita e o selo colocado, você está seguro. Se não falta água, a correia trabalhar certa, a tampa tiver com pressão no sistema, você está seguro. galera, valeu mais uma vez, estamos juntos e vamos lá. Então está aí, moto o vidro, dá um tchau para a galera aí. Gente, estamos hoje aqui, se quiser fazer uma adquita para a gente... Qual que é o endereço mesmo? Rua Curuçá, 1281, Vila Maria, São Paulo. Rua Curuçá, 1281, Vila Maria, São Paulo. Bora, até a próxima dica, valeu galera. Dá um like e compartilha. Foi lindo. Eu digo mais, foi eterno, enquanto durou.